E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Nunes e seja bem-vindo ao canal Star Reviews. E hoje no canal vamos conhecer Sakura Neodoroid 833 versão Bootleg Réplica. E antes de começar o nosso vídeo review, vem convidar você que chegou pela primeira vez aqui no canal Star Reviews. Vem convidar você a se inscrever. Basta você clicar no botão aqui embaixo de se inscrever e logo em seguida clicar no sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal. E se gostar aqui do vídeo, não deixa de deixar o seu like. Sakura 833 Neodoroid versão Bootleg Réplica Pirata. Nesse vídeo review, vamos fazer uma análise dessa figura, vamos ver se a qualidade é boa, se vale a pena o custo-benefício, né? Comparado a uma original e sempre ressaltando para a galerinha que está assistindo aí, sempre faz um comparativo do custo, né? Quanto que está sendo comercializado a versão original e a versão Bootleg. Caso você vê uma diferença muito grande de preço da versão original da versão Bootleg, aí sim você pega a versão Bootleg. Sabemos aí que muita gente aí não tem grana para estar investindo em actos de figuras, né? Sempre tem essas alternativas aí. Só que as alternativas nem sempre a qualidade são muito boas. E esse é o papel aqui do canal Star Hill Reviews, é a gente fazer uma análise juntos, né? Eu faço análise junto com vocês, né? Qualquer virtuais surpresas que eu tiver com essa figura aqui junto com vocês, como já falo durante os vídeos reviews. E vamos logo o que interessa, que é conhecer essa Sakura Neodoroid 833 versão Bootleg. O ponto já se destacar é o tamanho da caixa comparada e a caixa de alguns Neodoroids da linha Naruto, né? A caixa mede 17 centímetros de altura com 14 de largura. Para vocês terem ideia aí da dimensão da caixa, eu vou colocar a caixa do Itachi Uchiha Neodoroid 820 do lado, né? Olha só. A galera está vendo aí, deixa eu focar aqui. Minha câmera. Olha só, você vê que ela é um pouquinho mais baixinha comparada à caixa do Itachi Uchiha Neodoroid, né? Ela é um pouquinho também mais grossa, né? Mais profunda, né? Caixa aqui comparada à caixa do Itachi Uchiha. Coloquei aqui, fiz um comparativo em questão de caixa para a galera ter noção aí do tamanho da caixa. É uma caixa bonita, né? Tem um rosado rosê aqui, já para similar aí à cor do cabelo, né? A cor da Sakura, do cabelo da Sakura. Uma caixa bem bonita aqui da frente, já mostrando um rostinho aqui, né? Uma pose da Sakura. Aqui em cima é escrito Naruto. Aqui, 833. Produto Nuber 833, linha Naruto. Vamos ver aqui lateralmente aqui, mostrando as possibilidades da Sakura Haruno. Sakura Haruno. Olha o sobrenome da Sakura. Eu nem sabia que a Sakura chamava, o sobrenome dela é Haruno, né? Sakura Haruno. Uma arte bem bacana. Uma caixinha bonitinha, hein? Aqui na parte de trás aqui, mais as possibilidades de pose que você pode fazer com essa figura. Será que dá para fazer? Porque isso daqui é uma versão multi-lag. Lembrando, né, galera? Geralmente, algumas figuras multi-lag não dá para fazer todas as poses, né? É isso que a gente vai ver aqui, né? Vamos testar aqui algumas poses aqui de descrições em japonês. Produto fabricado na China, hein? Logicamente, né? Um bootleg fabricado na China não é. Lógico que as versões originais também são fabricadas na China, né, galera? Aqui, olha a outra lateral aqui da caixa aqui, mostrando as possibilidades de pose e os rostinhos extras que acompanham essa figura. Na parte de cima, também mostrando uma pose da Sakura, com a cor rosê Haruno Sakura. E na parte de baixo, também outra pose da Sakura. Olha só. Caixa bem bonitinha, hein, galera? Pequena, menor do que as outras, mas uma arte bem bacana. E, na minha opinião, mesma qualidade aí de uma caixa da original, né? Até a impressão aqui da caixa está legal, hein? Vamos abrir para a gente ver, conhecer o conteúdo da caixa, né? Para a gente ver, conhecer o conteúdo aqui da caixa. Olha só a caixa. Está meio rosada por dentro. Como eu disse, a qualidade da caixa é muito boa, né? Olha só. Deixar a caixa aqui do lado. E vamos o que interessa aqui, que é conhecer esse blister, né? A gente vai todos os passos, né, galera? Passa a passo aqui, para a gente estar conhecendo melhor essa figura. O blister aqui contém os bracinhos extras, uma perninha extra, as faces extras. Pelo blister aqui está bacana, hein? Ninguém fala que isso daqui é uma figura bootleg. Pelo blister, né? Agora, o que acompanha? Acompanha a base, que é necessário, né? É uma coisa bem necessária e fundamental acompanhar essa base aqui, senão a figura não fica em pé. E acompanha aqui um efeito, né? Uma plaquinha, né? Para você. A plaquinha aqui da Katsuyu. Katsuyu da lesma. Katsuyu. Katsuyu. Nossa, eu já estava quase falando errado aqui. Katsuyu. Olha só. Você está colocando aí a parte de trás da figura, né? Para fazer uma parte de trás da figura. Vamos fazer diferente hoje, né, cara? Vamos conhecer aqui os rostos e os acessórios extras aqui pelo blister mesmo, né? Vamos conhecer aqui os rostos extras. Olha só o rosto dela aqui. Boladão. Maneiro. Está muito bem pintados os rostos, né? Dela serena aqui, né? Um rosto mais calmo, né? Com aquele olhar apaixonado, digamos assim, né? Acompanha aqui os bracinhos extras para você estar trocando da figura. Uma perninha extra, né? É um par de perna extra. Não, é um par diferente, hein? É uma perna diferente da outra, né, galera? Uma perna diferente da outra. São poucos acessórios. Não tem muita coisa, né? Tem essa... Digamos aqui esse suporte para você estar colocando a Katsuyu atrás dela. Vou colocar aqui atrás, aqui, ó. O suporte. E, como já tinha mostrado, a base. Vamos dar uma conferida aqui na Sakura. Olha só para cima daqui mais de perto. Olha só o rosto dessa figura, galera. Que figura bonita, né? E perfeita, hein? Olha que estamos fazendo análise aqui de uma figura bootleg, hein? Olha só, hein? Vamos dar um teste aqui na cabeça. As articulações da cabeça estão ok, né? É giratória. Tanto giratória como vem para frente e para trás. As cabeças, essas figurinhas, geralmente, é mais pesadas do que o corpo, né? Articulações aqui no braço também. Só tem articulação aqui no ombro, hein? Só tem articulação no ombro. No caso aqui do otovelo, não tem articulação. Mas, mesmo assim, é o padrão da linha, né? Aqui na perna também a articulação é só giratória. E é uma articulação bem durinha, hein? Pelo menos, dessa figura aqui está bem durinha. Então, também não faz muito sentido ficar rodeando as perninhas dela, né? Não sei como que é a figura original. A vestimenta dela está muito bacana. E começou a chover aqui durante o vídeo review. Por isso que vocês estão vendo, não sei se está saindo o barulho da chuva aí no nosso vídeo review. Mas que estão vendo um barulho diferente porque a chuva começou a chover aqui no Rio de Janeiro, onde está sendo gravado esse vídeo review. Espero que não atrapalhe, né? E olha só o vestimento da roupa, né, cara? O vestimento da roupa também está bem bacana, né? Os detalhes aqui mostrando para vocês. Está aqui do cabelo. Galera, essa linha de coleção, Neodoroid, galera, eu acho muito bacana. Se você fazer um comparativo com essa linha Funko, cara... Até hoje eu não vi graça nessa linha Funko, né? As caretas, negócio meio... É uma coisa que só lembra o personagem, né? As vestimentas, porque as caras... Tem gente que gosta, não tem nada contra. Mas entre colecionar os Funko e colecionar essa linha de figura Neodoroid, só mais colecionar essa linha aqui Neodoroid. Em questão das articulações, a qualidade dessa figura está ok, galera. Entendeu? Eu acho que não é uma coisa muito... A gente pode falar que é bem firme, mas é a do padrão da linha, né? Como eu nunca peguei uma figura original, também não posso afinar a questão. Se é melhor do que uma figura original. Mas esse que eu vejo aqui, para mim, está ok, né? Não é uma figura que você vai ficar manipulando, né? Isso aqui é uma figura decorativa. E para você que não conhece essa linha de figura, para você deixar essa figura em pé, você precisa da base, né? Olha só a base aqui. Vamos ver se eu vou colocar certinho aqui, né? Colocar a base. Geralmente aqui essas bases... Vamos ver. Vou colocar aqui. Isso. Será que é aqui? Colocar a base aqui. Você vai colocar, plugar, né? Tem um buraquinho aqui que você vai encaixar o pino aqui da figura. E ela vai ficar em pé, né? Olha só. Deixa eu focar aqui direito para vocês aqui. Olha só. Ela fica em pé com a base, né? Voltinho aqui para vocês. E vamos fazer a troca das faces, né, galera? Deixa eu pegar aqui os rostinhos extras aqui, né? Para a gente ver como está a troca das faces aqui. Para trocar as faces é só tirar a mecha aqui do cabelo. É simples e fácil, né? Tirar a face aqui. Vamos ver. Olha só, cara. Deixa eu ver. Ela se tirou o cabelo aqui. Ah, tá. Você tem que tirar o cabelo. Tirou a cabeça aqui. Vamos colocar o rosto. Ela está com o olhar aqui meio rostinho. Não sei. Tímida ou apaixonada. Vocês podem dizer aí se ela está com o rostinho tímida ou apaixonada aqui. Vamos colocar aqui a parte de trás do cabelo. Olha só. Deixa eu ver se vai dar certo. Colocamos a parte de trás do cabelo e colocamos a mecha do cabelo da frente. E olha só. Um dos rostinhos extras, né? A troca é simples e fácil. A mecânica da troca é muito simples, né, galera? Eu curti muito. Não tive dificuldade nenhuma. E vamos trocar novamente o rosto, né? Colocar aquele rosto quando ela está bolada aí com o Naruto. Fica bolada aí com o Naruto. Colocar esse rostinho aqui. Bela zangada, né? Colocar o rostinho aqui. E olha só. É muito simples, né, cara? A troca das faces, né, cara? Muito simples, muito simples mesmo, cara. Olha só que rosto bacana e maneiro, hein, cara? Maneiro esse rostinho aqui, hein? Faltou colocar o Naruto aqui. Não, não, não. O Neandroid do lado dela, né? Vai ficar um set bacana, né? Fazendo uma pose aí. Da Sakura correr com esse rosto e com o Naruto do lado. Vamos ver como está a troca dos braços, né? Vou colocar um bracinho aqui já para combinar com esse rosto bolado aqui da Sakura. Vamos ver se vai encaixar tudo certinho. Vamos lá, Sakura. É pequenininho, é pequeno, né, galera? Às vezes você encontra uma certa dificuldade para... Opa, encaixou perfeitamente aqui, hein? Os braços, né? Não tive dificuldades nenhuma na troca dos braços também. Será que é aquele braço que ela está socando? Deixa eu ver. Isso. Se estivesse dando um soco. Bracinho aqui. Deixa eu arrumar esse bracinho aqui direito. E olha só que maneiro, hein? Vamos dar uma conferida na troca das pernas, né? Acho que para trocar a perna eu vou ter que tirar ela aqui da base aqui, né? Vou trocar uma perna aqui e colocar essa perninha aqui, está vendo? Aqui está mais encolhida. Deixa eu ver se vai ser de boa, porque a perninha estava meio dura ali. Saiu. Não tive dificuldades nenhuma para estar tirando. E na coloque, tirei a errada. Não era bem para ter tirado essa. Aproveita que a gente tirei essa daqui. Deixa eu encaixar essa perninha. Vamos ver se encaixa de boa, né? Fazer um pouquinho de força. A outra já saiu sem eu sequer ter puxado. Já facilitando o meu serviço aqui. Vamos lá. Vamos encaixar essa perninha aqui. Vamos ver se encaixa de boa. Encaixa de boa, hein? Sem dificuldades nenhuma. Vamos colocar aqui na base, né? Já é uma pose aqui de ação, né? Você pode estar fazendo com essa figurinha aqui. Olha só. Bacana que fica, hein? Deixa eu aproximar mais de perto aqui para a galera estar vendo. Isso aqui já é uma pose de ação, né? Você pode simular aí. Se você tem o Naruto Neodoroid, né? Simular que ela está indo para cima do Naruto, né? Então, quesito trocas de braço, trocas de faces, né, galera? Foi tudo de boa. Não tive dificuldade nenhuma, nem encontrei. Pelo menos nesses quesitos, nem encontrei problema nenhum na troca desses acessórios, né? Braços, pernas e rostos. Está aprovado aqui, hein? Olha só que pose maneira, hein? E vamos colocar a placa extra com a invocação da Katsuyu, da lesbina Katsuyu. Vamos colocar aqui. Para colocar, você precisa... Deixa eu ver se está do lado certo aqui. Essa plaquinha extra que eu acho bacana. Essas plaquinhas dessa linha Neodoroid que dão um visual bacana. Você colocou essa plaquinha aqui, está vendo? Colocou essa parte. Esse suporte. Suporte. Suporte aqui atrás, galera, de um estranho sotaque, não. Porque o meu sotaque é meio misturado com paulista e com carioca, né? Como eu fico nos dois estados aí, meio que misturou, né? O meu sotaque aí. Às vezes o meu sotaque sai paulista e o meu, às vezes, o meu sotaque sai carioca. Aí você vai colocar, mostrar aqui para vocês onde que você encaixa, ó. Eu acho que é importante. Porque tem muita gente, às vezes, assiste o vídeo review, não conhece essa linha, né? Deixa eu focar aqui a câmera melhor para vocês que estão vendo. Você vai colocar aqui na parte de trás, né? Os dois plugues aqui na parte de trás. E encaixou. Você vai colocar aqui mais para o lado. Deixa eu focar aqui. Deixa eu te pegar uma câmera. Deixa eu te pegar uma dimensão melhor do que eu estou fazendo aqui para vocês, né? Coloca aqui do lado. E olha só que fantástico que fica, cara. Essa linha Nodoroid, galera, eu acho muito bacana, cara. Muito bacana mesmo, né? E vem acessórios, né, galera? Vem algumas figuras, vem com vários acessórios para você estar interagindo com a figura, né? Deixa eu focar aqui mais aqui. Olha só que fantástico, galera. Com essa plaquinha, então, logicamente, eu, pessoalmente, aqui, se eu compro essa figura, eu vou deixar com essa plaquinha atrás, né? Da Katsuyu, da Lisma, atrás. E dá um visual muito bacana, né? Olha só que fantástico que fica, né, cara? Está aí uma sugestão para você, né? Tem muita gente que me acompanha aqui, faz coleção da linha Nodoroid, né? Vejo muitos comentários aí, faz review aí das figuras Nodoroid. Vou trazer aqui para o canal umas figuras de outras franquias também Nodoroid, que eu acho que é uma linha muito bacana. Vale a pena a galera estar colecionando, a galera que é fã de Naruto ou de outros animes, né? Outras franquias aí que eu vou estar trazendo também aqui no canal. Eu vou ver se eu fecho aí o set dessa linha Naruto Nodoroid para estar mostrando aqui para vocês. Pelo menos as versões bootlegs, né? É, para a galera estar conhecendo aí. Olha só, galera. Que maneiro, hein? Vamos lá para as considerações finais da Sakura 833, versão bootleg, réplica pirata. Galera, me surpreendeu aí por ser uma pirata, uma réplica. E a qualidade, para mim, na minha opinião, está muito boa. Não encontrei pontos a se destacar negativamente dessa figura. Logicamente, se você fazer um comparativo com a figura original, lógico que você vai ver diferença em questão da qualidade da pintura, a qualidade do material também. Mas, assim, por uma bootlegs, está aqui, na minha opinião, está perfeito, né? De 1 a 10 aí, eu vou dar uma nota 10 para essa figura, hein? Nota 10. Me surpreendeu aí. Uma figura muito bonita, hein? Comparado aos outros Nodoroid que eu fiz review, acho que isso aqui foi que levou a nota máxima. Não encontrei obstáculos e nenhum defeito que eu possa desconsiderar essa figura aqui. Ressaltando, você aí que tem condições, tem grana para estar pegando a figura original, logicamente, você vai pegar a figura original que exita qualidade de você estar pegando o produto oficial. Produtos bootlegs é para a galera. A gente sabe que a realidade de todo mundo não é igual. Logicamente, todo mundo aí que está assistindo o vídeo de review gostaria de estar pegando uma original, né? Mas nem todo mundo tem condições financeiras, né? Você aí que tem condições também não critica as pessoas que pegam comprando uma figura original, só pegam porque não tem condições de estar pegando, não tem grana para estar pegando a figura original. Sempre faz um comparativo aí, né? Em questão, fazer pesquisa, né, galera? Tem que fazer pesquisa aí. Deixa eu ver aí. Hoje é tudo acessível no celular, você pode estar fazendo essas pesquisas perante os sites, né? Quanto que está uma figura original e quanto que está a figura réplica. Aí você vê se a diferença for grande, aí sim você investe uma grana em uma figura bootleg aí. No caso aqui da Sakura foi aprovado esse dito qualidade. Lógico que não existe padrão, padrão de qualidade, né? Posso que eu tenha dado sorte na minha figura e posso que às vezes você não pegue aí com a mesma qualidade que eu adquiri essa figura. Mas está aqui, foi uma análise que eu fiz aqui para vocês que estão conhecendo essa figura. A minha está aprovadíssima. Como eu sempre digo, assiste outros vídeos de revista dessa figura, né? Para ver se bate aí a análise feita aqui, né? Se realmente a qualidade bateu com outros vídeos de revista para você chegar a uma conclusão final. Se você quiser comprar essa figura pronta entrega no Brasil, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você quer comprar bases stand para segurar aquele ActiFigura e quem não para em pé para fazer uma pose mirabolante que você só consegue fazer com base stand, eu vou deixar o link da compra aqui embaixo também na descrição. E vem convidar você a participar das redes sociais do canal Instagram Reviews, página no Facebook, Instagram, grupo de troca e venda, grupo no WhatsApp. Também estamos no TikTok, hein, galera? O link também vou deixar aqui embaixo na descrição. E esse foi o nosso vídeo review de hoje. Você que quer que eu traga mais figuras Neodoroid, então larga o dedo aí, deixa seu like, que eu vou estar trazendo mais figuras Neodoroid. E você pode deixar sugestões aqui embaixo, né? De que figuras Neodoroid você gostaria de ver aqui no canal. Lógico que eu vou fazer uma análise, né, galera? Nem todas as figuras Neodoroid eu vou poder estar trazendo aqui. Mas deixa aqui nos comentários, né? Qual figura que você quer ver vídeo review, versões aí bootlegs, né, galera? Vamos tentar trazer bootlegs para a gente fazer um análise mais interessante para a gente estar vendo a qualidade dessas figuras. Deixa aqui nos comentários que figura que você gostaria de ver aqui no canal Star Hill Reviews. Fui, galera! E até mais! E aí E aí E aí E aí Tchau.